O concerto natal do Ruka, o aniversário, está de volta aos Coliseus já no próximo mês de novembro. Dia 12 no Coliseu dos Recreios e dia 26 no Coliseu do Porto. Não vais querer perder a nova história com 60 minutos de diversão, música e muitas surpresas especiais que prometem encantar toda a família. Não percas! Vem ajudar o Ruka a preparar esta grande festa. Filhetes à venda nos locais habituais.